Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design Apolímer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos.gmail.com ou ligue 021-964-330280 e faremos o melhor, com orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design Apolímer, juntas e em qualquer distância para atender. Alô turma, tudo bem? Mais uma sexta-feira, todo mundo de quarentena, na expectativa aí por conta de notícias quanto uma possível volta do futebol carioca e do futebol brasileiro. Mas o tema que eu vou trazer hoje para a discussão aqui com vocês é um tema que envolve o futebol do Vasco especificamente. Eu quero falar hoje sobre o diretor executivo do Vasco, o Mário André Mazzucco. Na minha época de cobertura do Vasco, a gente convivia com algumas pessoas que eram muito parecidas em termos de cargo. É claro que com outra nomenclatura. Paulo Angiones, Aia Chinoco, Dante Rocha eram os gerentes de futebol. Os caras que cuidavam de toda a parte logística, da preocupação que todos os departamentos estivessem integrados. É alguém que cuida, por exemplo, do futebol, mas precisa saber se o departamento médico precisa de alguma coisa para dar condição de tratamento aos atletas. Se o patrimônio está preparando o campo para o treinamento. Enfim, se tudo isso estiver funcionando, tudo linkado, existia uma pessoa e aí a coisa vai acontecer. E esses três que eu citei tinham uma característica. Todos eles eram ótimas pessoas, são ótimas pessoas, estão entre nós, graças a Deus. Um grande abraço aos três, Dante Rocha, Aia Chinoco e Paulo Angione. Mas eram fechados, não davam nenhum tipo de informação. Para nós da imprensa, eu me lembro muito bem, havia um companheiro, querido companheiro, o Elcio Venâncio, da Rádio Globo, que dizia que Paulo Angione era um túmulo. De nada adiantava pressionar, porque ele não daria nenhuma notícia. Mas o André Mazzucco é mais ou menos nesse estilo. Para a imprensa, ele não é dos mais amados. Por quê? Porque ele não é de dar notícia. Ele é um cara muito na dele, muito discreto. Mas eu gostaria de falar da importância dele, porque se discutiu um pouco essa semana se Mazzucco vai renovar ou não com o Vasco. Ele tem um compromisso até maio. Eu falei com ele essa semana e até trouxe em um dos nossos vídeos da noite no Avene News, que ele ficou até chateado de falar sobre isso, que não era a hora. Eu acho que o Mazzucco é um acerto. Acho que o Mazzucco é um profissional muito competente. E eu me baseio nisso porque gerir um clube na dificuldade que o Vasco está hoje, e que já vem em algum tempo, não é fácil. O Mazzucco vai fazer um ano de Vasco. Passou por muitas dificuldades, teve que trabalhar com ele com enxuto, teve que dar satisfação em relação a salários atrasados para jogadores, coisa que não é nem muito a sua função, mas sempre aguentou. E eu tive essa impressão corroborada na vinda dos gringos para o Vasco. Porque tanto o Marcelo Ferreira, empresário do Guarim, como o José Constança, empresário do Germancano, me disseram textualmente. Olha, eu estou indo para o Vasco porque o Mazzucco me convenceu. Foi uma pessoa que me deu muita segurança naquilo que o Vasco poderia dar. E acreditei nele, porque ele fala bem espanhol, ele conhece muito o mercado sul-americano, enfim. Então ali eu vi que o diretor executivo do Vasco era uma pessoa competente, uma pessoa de bom relacionamento no mercado. É jovem, tem desprendimento, tem vontade. E acho que hoje é mais do que nunca fundamental, porque ele vai ter a companhia de dois profissionais, na verdade um profissional e outro amador. mas muito experientes e que talvez tenham muito mais necessidade de um apoio logístico de alguém mais jovem, de alguém mais antenado. Porque Lopes e José Luiz Moreira são duas bandeiras, são duas figuras já emblemáticas dentro do Vasco. Que pela credibilidade, pelo tempo de casa, pelo conhecimento das pessoas, vão dar a palavra final, vão dar o respaldo a Ramon, a jovem comissão técnica do Vasco e também ao Mário André Mazzucco. Mazzucco é aquele ontem, por exemplo, José Luiz Moreira disse, não, o Orois, eu recebi um relatório completo dele, do Mário André Mazzucco. Esse é o diretor executivo, que traz aos amadores, mas aqueles que decidem, que vão dar a palavra final, todos os subsítios para que a coisa possa acontecer. Então eu acho que hoje a permanência do Mazzucco seria muito importante para o Vasco. Exatamente por isso, porque ele vai ser o contraponto dos mais experientes com os mais jovens. A gente não sabe se o Vasco vai renovar o contrato dele. Eu particularmente acho que, para o modus operandi do futebol, ele é hoje fundamental mais do que nunca, mas é uma questão a ser discutida. Acho que será um erro se o Vasco não renovar. Por mais que ele não seja tão agradável com a imprensa, não passando grandes notícias, não dando grandes informações, sempre nas entrevistas vai à lua e volta para dar a resposta, mas é dele. É assim que ele trabalha e a gente tem que respeitar. Mas acho que como profissional que busca o mercado, que conhece o mercado, que entende o mercado, que já entendeu o tamanho do Vasco e principalmente a importância para ele de estar no Vasco, acho que a direção de futebol precisa renovar o contrato do Mário André Mazzucco. Nem que vá até o final do ano, quando provavelmente essa gestão vai mudar ou não, enfim, mas eu acho que até o final do ano o Mazzucco deve continuar, porque acho que ele é alicerce fundamental nessa reestruturação do departamento de futebol. O barulho aqui é o barulho da rua. A gente espera que o Vasco não compre esse barulho, porque o Mazzucco, na minha opinião, é muito importante na continuidade do trabalho do futebol do Vasco. Logo mais tem o Avenios. Tchau, turma! Atenção, vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é, que é, que é? Casaca! 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 Casaca!